Olha Silvana, três ônibus do BRT foram depredados ontem. É, quem estava na hora disse que foi um grupo que não queria que as portas fossem fechadas. E aí dois articulados do corredor Transcariocas, sabe aquele aparelhinho que eles têm que acionam sempre que as portas arrebentam? É justamente para evitar que as pessoas forcem a porta. Aí eles arrebentaram tudo. Aí acabaram com tudo. Outro ônibus teve as portas e uma das janelas quebradas. O ônibus tinha saído do terminal Alvorada, estava indo para Penha e no meio do caminho o grupo forçou a abertura das portas. Silvana, testemunhas contaram o seguinte, aí nessa hora os motoristas e também outros passageiros reclamaram muito. Aí sabe o que houve? O grupo ameaçou as pessoas, ameaçou o motorista, ameaçou o passageiro. Olha isso, gente. Aí ao chegar na estação da Penha, jogaram pedra num ônibus. Isso aí é segurança pública, viu Silvana? Uma delas pegou no vidro atrás do banco do motorista. Ainda bem que ninguém se machucou. Isso aí é o seguinte, Silvana, tem que cada vez mais começar a pensar no transporte público como a tal da mancha criminal. Tem mancha criminal no transporte público também. Tem que começar a ver aí como é que faz nos pontos, nos terminais, dentro do ônibus. Como é que vai coibir? Até assalto dentro de ônibus está acontecendo, Silvana. Até assalto está acontecendo dentro de ônibus. Ah, em todo lugar, Faxé. Então, é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.